Erros bizonhos 3, alguns erros 3 vezes mais lamentáveis, 3 vezes mais birosquentos. Olha lá, goleiro marionete, bonito. Caiu no alçapão do inferno o goleiro ali. Vai de muoque, vagabundo. Olha o tiozinho afundando no pântano, né? Foi caçar caranguijo ali na esponja. Olha o Mario, passou ali no tijolo, deu uma flicada, junho, pé de feijão. Veio escorrendo no fio da navalha. Fez o teletransporte bizarro. Ih, vida infinita, olha lá. Amanco, amanco. Nossa, sai do tubo, vem na dancinha bizarra. Tá que tal os bugs, hein? Olha lá, 0-0-7, jogou uma sim sete e retorceu. Isso, efeito Rick Martin. Chumba, chumba. Nossa, chama o padre crevido, rápido, urgente. Tá possuído, satanás. Isso, vem no passinho doble, vem. Eu preciso de um companheiro. Olha lá o Yoshi, o escalador das montanhas. Com a sua motoca tunada, foi subindo a montanha. Tiozinho, não, não, não para. Ele foi que foi. Furacão no grande turismo. Carro bimba, que bimba, que rebimba, que vem pra um lado, que bate, que volta, que vai, que vai, pô. Isso, street dance, pepilético. Olha o Bambos. Bimba, 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 bimba. Olha lá, tomou um soco do homem invisível. Voltou, bateu uma gloriosinha e subiu pro céu. Nossa, ninguém segura o tiozinho, ó. Ah, vai no banheiro bater uma gloriosa, né, meu Jorge? O cara não para com o braço, ó. Ih, olha o tiozinho no passo do cancã. Laga, 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 laga. Ele não quer saber de lutar, ele só quer dançar. Nossa, subiu no pico do Himalaia. Olha lá, bundinha, bundinha, bundinha. Sumiu. Bonito, olha lá, o Mega Man. Foi esgurmitado na fase do Tic Tac, olha lá. Olha o Mendoim ali, ó. Nossa, virou um triângulo o Mendoim Dourados ali. Vai lá, corre com o tia, na casa da tia. Rala, Biluga. Isso. Olha o outro andando em círculo ali, meu. Teve um bug maldito ali, ó. Três contra dois. Olha o tarado da Serra Elétrica aí, ó. Vai lá, tarado. Cuidado com a bomba, hein. Nossa, pirulito que voa, voa. Deu um twist, pirocóptero. Olha o Mário ralando a naripa no jardim. Isso, coelhinha da Playboy. Vai, onde você tá? No mar, né, minha jovem. Andando embaixo da água. Ah, não. Você está no céu. Entre o céu e a terra. Vou adentrar lá o castelo. Vou adentrar o castelo. Ah, não. Acho que não vou, não. Porque eu vou sair de Muwok só pra humilhar vocês. Clique no link abaixo do vídeo e entre na comunidade oficial do Zé Graça no Orkut. Ouça o programa Fala Que Eu Te Esgurmo no blog do Zé Graça.